Música Música É só você e mais ninguém Esqueça essa partida Vamos ficar de bem Diz o que que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, fala, não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz o que que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, fala, não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor As vezes a gente erra sem querer Mas inconsequente Sem perceber Mas o certo eu quero Eu quero nunca te perder Desejo, espero Que você possa me compreender Que eu quero em minha vida É só você e mais ninguém Esqueça essa partida Vamos ficar de bem Diz o que que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, 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 não se cala Guarda essa mala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz o que que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Diz o que que eu posso fazer Fala, fala, não se cala Fala, 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 não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo, sem encontrar a direção Se vira aí Vai chora de amor O seu coração vai gritar Vai chora de dor E a saudade não vai passar Vai chora de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo, sem encontrar a direção Se vira aí Vai chora de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chora de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Vai chora de amor O seu coração vai gritar Vai chora de dor E a saudade não vai passar Vai chora de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar 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 Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo, sem encontrar a direção Se vira aí E vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí Não quero muita coisa Nem espero muito de você Uma hora por semana Parece pouco, mas é muito pra quem ama Eu não vou te algemar Pelo dedo anelar Se bem que ficaria lindo Dezoito pilates E olha só a mão esquerda Só por hoje Se não for perder muito De você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma porção extra de muito carinho Uma dose de desígio pra me acompanhar Se quiser E pra cá do paredes Pode coer no pedido A de ti mistura Suar com gemido É claro tudo isso Se você aceitar Dezoito pilates Na sua mão esquerda Em cima do altar Eu não vou te algemar Pelo dedo anelar Se bem que ficaria lindo Se bem que ficaria lindo Dezoito pilates Na sua mão esquerda Só por hoje Se não for perder muito De você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma porção extra de muito carinho Uma dose de desejo pra me acompanhar Se quiser E pra cá do paredes Pode coer no pedido A de ti mistura Suar com gemido É claro tudo isso Se você aceitar De você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma porção extra de muito carinho Uma dose de desejo pra me acompanhar Se quiser Se quiser Me droga por paredes Pode coer no pedido A de ti mistura Suar com gemido É claro tudo isso Se você aceitar Dezoito pilates Na sua mão esquerda Em cima do altar Dezoito pilates Na sua mão esquerda Em cima do altar Em cima do altar Em cima do altar Em cima do altar Tarde demais Tentei te avisar Mas você me ligou Me ignorou Mas que barco apurada Você foi entrar E vem tudo com você Eu vi tudo naufragar Se a bebida continua Renda pra você Ser feliz O tempo é quem vai dizer E toda essa dor Um dia vai passar Se um dia cair Tente levantar Ame a si mesmo Em primeiro lugar E toda essa dor Vamos superar Chora no meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL